Laboratório da Albonia Auriemu, mais de 50 anos de excelência. Compare seguros. Compare, contrate e economize. O Laboratório da Albonia Auriemu existe desde 1961, ou seja, são mais de 50 anos de excelência em medicina diagnóstica moderna que os brasileiros conhecem e confiam, proporcionando agilidade, precisão e confiabilidade a todos que são atendidos. Sendo o primeiro a obter certificação junto ao Inmetro, o Laboratório da Albonia Auriemu e criou o inovador conceito de megaunidades, com mais de 3 mil serviços de análises clínicas e exames por imagem no mesmo local, com equipamentos de última geração e equipe qualificada. O Laboratório da Albonia Auriemu compõe o Grupo DASA, maior empresa de medicina diagnóstica e saúde preventiva da América Latina, e quarta maior do mundo que realiza conexões inteligentes para a saúde de cada paciente. Tendo a transformação da saúde como maior propósito, o Grupo DASA, além de promover a promoção de uma medicina mais preditiva e personalizada, foca no bem-estar e qualidade de vida das pessoas. Buscador de planos de saúde. Acesse nosso buscador e em apenas 2 minutos você encontra as principais opções de planos para você. Quais são os planos de saúde que o Laboratório da Albonia atende? O Laboratório da Albonia Auriemu possui a opção de condições especiais para a realização de procedimentos em contratação particular, caso você ainda não possua um plano de saúde. No entanto, se você tem um plano de saúde e gostaria de saber se o Laboratório da Albonia Auriemu atende, esses são os convênios disponíveis para atendimento no laboratório. Abas 15 Saúde, Q-Saúde, Rede Mais Saúde, Sepaco, Sompu Saúde, Spa Saúde, Sul América, Transmontano e Unimed. Especialidades atendidas pelo Laboratório da Albonia. No Laboratório da Albonia Auriemu os pacientes contam com ampla cobertura de procedimentos, podendo ser parcelado em até 12 vezes sem juros em condições especiais, corpo clínico renomado, segurança no diagnóstico e mais de 25 unidades na cidade de São Paulo. Entre diversos procedimentos oferecidos em cada unidade, esses são alguns deles. Ultrassonografia com Doppler, ambulatorial, ultrassonografia da mama, análises clínicas, anatomia patológica, ultrassonografia de músculo esquelético, ultrassonografia fetal, ultrassonografia morfológico, biologia molecular, biópsia, ultrassonografia pediátrica, ultrassonografia punção, ultrassonografia vascular com Doppler, vacinas, vovoscopia, citogenética, ultrassonografia obstétrica, citologia, citometria, citopatologia, coleta ginecológica, colposcopia, densitometria óssea, Doppler, vascular, Doppler fluxometria colorida, ecocardiografia. Ecocardiografia, ecocardiografia com Doppler colorido, ecocardiografia com Doppler tessidual, ecocardiografia Doppler, ecocardiograma, ecocardiograma adulto infantil, ecocardiograma bidimensional com Doppler, ecocardiograma com Doppler colorido, ecocardiograma fetal, ecocardiograma infantil, eletrocardiografia, eletrocardiograma, eletrocardiograma de alta resolução, endoscopia, endoscopia alta, endoscopia baixa, exames radiológicos contrastados, Outer, Outer 24 horas, Mapa, Mamografia. Mamografia de alta resolução, Mamografia digital, Medicina fetal, PAF de mama guiada por ultrassonografia, Pesquisa de trissomias, Quantiferum, Ressonância magnética, Sexagem fetal, Teste do pezinho, Tomografia, Tomografia computadorizada, Tomografia multislice, Ultrassonografia. Buscando um plano de saúde super premium? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp e encontre a melhor opção. Além disso, o Laboratório da Albona Auriemma ainda disponibiliza de exames genéticos, que podem identificar alterações no DNA dos pacientes, ajudando no tratamento e prevenção de doenças hereditárias, ou seja, passadas de geração em geração. Alguns dos exames do Laboratório da Albona Auriemma disponíveis dentro desse segmento incluem, exame microarray, investiga pequenas deleções e duplicações do DNA que não são visíveis ao cariótipo, isto é, o número total de promossomos característicos de uma espécie ou de seus gametas. A realização do exame é extremamente necessária para tratar síndromes malformativas, autismo e possível deficiência intelectual. Além disso, o Laboratório da Albona Auriemma ainda disponibiliza de exames genéticos, que podem identificar alterações no DNA dos pacientes, ajudando no tratamento e prevenção de doenças hereditárias, ou seja, passadas de geração em geração. Alguns dos exames do Laboratório da Albona Auriemma disponíveis dentro desse segmento incluem, exame microarray, investiga pequenas deleções e duplicações do DNA que não são visíveis ao cariótipo, isto é, o número total de promossomos característicos de uma espécie ou de seus gametas. A realização do exame é extremamente necessária para tratar síndromes malformativas, autismo e possível deficiência intelectual. Plano de saúde é coisa séria. Avalie o reclame aqui e avaliações do Google da sua corretora antes de contratar. Fique atento aos golpes. Exame isoma, procedimento do Laboratório da Albona Auriemma que investiga todos os genes do DNA a fim de apurar o desenvolvimento de alguma doença ou síndrome genética, indicado para pacientes que não possuem uma hipótese clara, mas ainda assim sentem que herdará a complicação. Exame nítido e panorama, teste pré-natal, feito usando uma amostra de sangue da mãe para analisar o DNA placentário e detectar determinadas condições cromossomicas que podem afetar a saúde do bebê. Quanto custam os atendimentos no Laboratório da Albona? Nas unidades do Laboratório da Albona Auriemma você pode ser atendido via contratação particular, em que o valor será consideravelmente mais elevado, entretanto, realizando consultas por meio de um plano de saúde, você garante atendimento impecável, gastando menos. A seguir você confere os valores para cada plano, do mais caro ao mais em conta, respectivamente, plano a mil empresarial, por valores a partir de 312,06 reais, o cliente pode receber atendimento no Laboratório da Albona Auriemma através do plano a 1400, da mil empresarial. Tem urgência na sua contratação? Fale com nossa equipe, temos uma central de atendimento especializada para casos urgentes. Plano Bradesco Empresarial, na Bradesco Saúde Empresarial, o usuário que deseja receber atendimento no Laboratório da Albona Auriemma conta com planos a partir de 311,15 reais na categoria top nacional. Plano Notre Dame Intermédica Empresarial, o plano Notre Dame Intermédica possui um bom custo-benefício para atendimento no Laboratório da Albona Auriemma, com valores a partir de 303,98 centavos para a contratação do plano Prêmio 900. Plano Unimédia Empresarial, na categoria Unimédia Empresarial, o usuário pode contratar atendimento no Laboratório da Albona Auriemma através de valores a partir de 233,53 reais no plano absoluto. Plano Sul América Empresarial, a Rede Sul América Empresarial disponibiliza aos seus pacientes atendimento exclusivo no Laboratório da Albona Auriemma na modalidade do plano exato, com valores a partir de 199,97. Quantas unidades o Laboratório da Albona possui? Unidades na Grande ABC, Santo André, Santo André II e São Bernardo do Campo. Quer fazer uma comparação de planos? Peça para um consultor elaborar um comparativo de rede, preços e benefícios para você, no Centro, Augusta, Shopping Eldorado, e Viaduto do Chá. Na Grande São Paulo, Alphaville, Granja Viana, Guarulhos, e Osasco. Em Santos, Pompeia e Santos. Buscando um plano de saúde para sua família? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp. Zona Leste, Mega Unidade Tatuapé, Tatuapé e Moca. Zona Norte, Alto de Santana, Brasleme, e Mega Unidade Luís do Mão Vilares. Zona Oeste, Alto de Pinheiros, Butantã, Lapa, Mega Unidade Sumaré, Pompeia. Zona Sul, Berrini, Brooklyn, Chácara Flora, Coleta Domiciliar, Hospital Santa Paula. Itaim Bebi, Mega Unidade Jardim Sul, Mega Unidade Ricardo Jafet, Vila Clementino, 23 de maio. Buscando um plano de saúde sênior? Faça uma cotação 100% online via WhatsApp e encontre a melhor opção. Diferenciais do Laboratório Delbone. Agendamento online. No Laboratório Delbone Auriemu você pode agendar seus exames via internet e ainda ganhar 10% de desconto para procedimentos particulares, pagando em até 12 vezes sem juros, contando com atendimento rápido e prioritário assim que chegar à unidade, liberdade de escolha entre o melhor local, data e horário para a realização. Atendimento domiciliar. Caso o paciente necessite de atendimento em casa, o Laboratório Delbone Auriemu oferece esse apoio. É uma boa opção para pessoas idosas, gestantes e pessoas com dificuldade de locomoção ou mobilidade reduzida. Ótima opção para poder se programar e otimizar melhor a sua agenda, com a mesma segurança dos exames feitos nas unidades do Laboratório Delbone Auriemu, sem trânsito nem necessidade de deslocamento. Delbone Clun 60+, voltado para pessoas maiores de 60 anos de idade, esse programa do Laboratório Delbone Auriemu oferece atendimento exclusivo e diferenciado a elas, desde a abertura da ficha até o momento do exame. São realizados, exames laboratoriais, exames cardiológicos, ultrassom de abdome, ultrassom de tireoide, densitometria óssea, colonoscopia, radiografia de tórax, ultrassom de carótidas, exames femininos e masculinos. Pediatria infantil Scooby-Doo Delbone Auriemu. Um novo conceito em atendimento infantil, com plena atenção da equipe médica especializada do Laboratório Delbone Auriemu, acompanhada de ambiente especial, divertido e que ajudam no bem-estar e conforto das crianças. Além disso, em todas as unidades as crianças recebem um diploma de coragem e kits com lembranças. São disponibilizados alguns diferenciais do Laboratório Delbone Auriemu especialmente para elas, como Exames realizados por radiologistas pediátricos especializados. Aparelhos de ultrassonografia, tomografia computadorizada e ressonância magnética de última geração, específicos para o público infantil. Ressonância magnética com anestesia para pacientes que precisam de sedação, realizado por equipe especializada. Uroresonância, exames sem radiação para pacientes com alterações de sistema urinário. Óculos de realidade virtual para a realização de exames infantis tornando o momento da coleta mais confortável, divertido e, principalmente, descontraído. O Laboratório Delbone Auriemu é bom? No portal Reclame Aqui, a avaliação do Laboratório Delbone Auriemu é de 6.8 de 10 pontos possíveis, sendo uma reputação regular. Ademais, 96% das reclamações realizadas obtiveram resposta e 58,4% dos clientes voltariam a fazer negócio com a empresa. Dados coletados no dia 23 de maio de 23. Como entrar em contato com o Laboratório Delbone? Para falar com o Laboratório Delbone Auriemu e sanar todas as suas dúvidas, basta entrar em contato via telefone, internet ou presencialmente. Telefone do Laboratório Delbone Auriemu, 11 30 49 69 99. Fale conosco no site do Laboratório Delbone Auriemu, https 2 pontos barra barra Delbone Auriemu. Com BR, fale conosco, horário de atendimento do Laboratório Delbone Auriemu, segunda a sexta das 6 horas às 21 horas, sábados e feriados das 7 horas às 15h, 30h. Comprisca. 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 Comprisca.